Muito bom dia! Bom, estou aqui com a minha cafeteira nova, onde eu recebi várias dicas. Primeiro que tem que ter mais distância aqui, mas não está dando muito certo isso não. Bom, vamos lá. O filho do Trump entrevistou o filho do Bequetrefe daqui, o Edu Bananinha, e disse que quem governa o Brasil é o Alexandre de Moraes. Bom, primeiro eu queria saber como é que se chama esse programa aí, Os Filhos dos Bequetrefe, os Bequetrefezinhos. Como é que se chama? Que história é essa? O filho do Trump e o filho do Jair. Olha só, o cafezinho bom, viu? Obrigado pelas dicas que me deram para usar esse quadro de pano aqui, viu? Muitíssimo obrigado aí a todo mundo. Bom, eu também queria saber por que eu estou falando do filho do Trump e do filho do Jair, cara. Esses caras que vão cagar no mato, meu irmão. Eu quero... O Jair Messias diz que em março volta para liderar a direita do Brasil. Março de quando? De 2050? Será que é isso ou não? Socorro! Cara, eu dei uma sapiada no Twitter agora, e tinha lá o pastor não sei o que, Valadão, o cara dizendo que batizaria o Lula e deixaria eles alguns segundos a mais embaixo d'água. Aí eu falei, pô, quem é esse cara? Aí eu fui ver, Asa, né? É o cara que disse que o Guilherme de Pádua era uma benção. Ele batizou o Guilherme de Pádua, né? Esse pastor aí, não sei o que lá, Valadão, lá de Minas Gerais. Terra boa, Minas Gerais, mas às vezes dá uns cabra desse aí no meio, né? Puta merda. Bom, e esse cara é o que batizou o Guilherme de Pádua, disse que o Guilherme de Pádua era uma benção. O que mais? É o cara que disse que se na época vendesse armas, Jesus Cristo compraria uma arma, sem dúvida. É surreal. Bom, gente querida, queridões e queridoras, ó, eita, beleza. Eu comprei mais isso aqui pelo cheiro, viu? Bom, é o seguinte, daqui a pouquinho, nove da manhã, eu estou ao vivo pelo meu canal do YouTube Cantor Dom Ernesto Oficial, você é meu convidado, minha convidada, vou falar sobre esses assuntos aí e outros mais. Valeu, beijo para vocês todos, até daqui a pouco.